Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, eu sou profissional de cabelos naturais e terapeuta capilar. E hoje por aqui nós vamos testar uma marca que eu nunca havia experimentado. A da Belly me enviou alguns produtinhos e eu vou testar no meu cabelo o creme de 20A para curvatura do tipo 2A, B, C e 3A e a gelatina de finalização. Bom, ultimamente a da Belly tem enviado para mim o Express Kit dos últimos lançamentos. O primeiro lançamento foi o meu cronograma que eles enviaram para cá e agora eles enviaram a nova linha Hair Love. Veio uma sacola cheia, lindíssima, uma bolsa de viagem praticamente linda, cheia de produtos. E eu decidi separar alguns produtinhos que eu queria testar aqui com vocês e esses foram os dois que eu mais achei interessante para a gente testar, que é a gelatina e o creme de pentear. A linha completa tem creme para todas as curvaturas, tem um creme de tratamento, que seria um creme aí para cabelos coloridos, descoloridos e etc. Então eu separei o creme para a minha curvatura, que normalmente costuma dar certo para mim e vou testar com vocês. Lembrando que os produtos são liberados para as técnicas de noite low pull, tá? E aí vamos lá, gente. Vou aplicar aqui essa quantidade, que normalmente é a quantidade que eu uso de todos os produtos e conforme eu for aplicando eu vou vendo se eu tenho a necessidade de mais produto. A consistência dele não é nem mole nem dura demais, tem um cheirinho adocicado, com fundinho meio de frutas, sabe? Lembra um pouco o fundo de frutas. E eu acho que essa quantidade aqui já vai ser o suficiente para o meu cabelo inteiro. Acho que eu não vou precisar de mais não, tá? Ele não parece ser extremamente oleoso, mas é um creme de pentear que tem um deslize no cabelo bem gostoso, sabe? Ele alinha bem, bem legal. Curti essa característica dele. Vou aplicar só mais um pouquinho na parte aqui de baixo, que eu senti que não pegou tão bem. Vamos aplicar aqui embaixo. Meu cabelo tá bem molhado, tá, gente? Tô até com a roupa bem molhada. E aí, pra espalhar, vou usar a escova pra espalhar melhor. Pronto. E agora, vou começar a fitagem. Então eu vou tirar um pouquinho esse topo. Vou pegar mais esse topo aqui, ó. Essa parte aqui principal. Eu sempre pego aqui com vocês, né? E aí, a parte aqui de baixo, eu vou fritando meio aleatório. Tô pegando uma escova, tipo jacaré mesmo, sabe? Que as minhas escovas foram todas pro salão. E aí, eu tô sem escova de fitagem aqui. Então, eu vou fitando assim bem aleatoriamente aqui embaixo. Como vocês sabem, aqui embaixo eu gosto de mais volume. E aí, vou amassar. Agora, vamos aqui pra parte de cima do cabelo. Então, vou separando aqui as mechas e vou fitar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito isso, a gente vai para a gelatina, tá, gente? Gelatina, definição e day after. Pra todos os tipos de curvatura, tá? Vamos ver como ela vai sair aqui, ó. Ela é translúcida, né? Ela não é totalmente transparente, nem muito branca. Ela é translúcida e ela também não é muito dura, tá? Não chega a ser um gel líquido, mas também não é durinha. Vamos avançar. Terminei aqui a finalização. Aparentemente, os produtos na aplicação têm uma performance muito boa. A gelatina não resseca nada o cabelo. Desliza muito bem pelo cabelo. Fácil de amassar também. Então, gostei. O deslize dos produtos é muito bom, sabe? Você sente que o cabelo tá realmente sendo bem alinhado quando você tá aplicando. Você não sente a necessidade de aplicar muita quantidade de produto. O cabelo absorve na medida. Não é aquele produto que você vai aplicando, ele vai sumindo. Então, eu curti bastante. O cheirinho da linha segue mesmo a mesma fragrância mais cítrica, um pouquinho mais... Não é cítrica. É frutada e com um toquezinho mais doce, tá bom? Agora, eu vou secar com o difusor e volto pra gente ver o resultado do cabelinho. Bom, gente, vamos nós às considerações finais dos dois produtos de finalização que eu usei da Dabelly, linha Hair Love. Creme de pentear e a gelatina. O que eu achei, gente? Os produtos trazem muita definição pro cabelo, tá? Eu gostei bastante da definição. O toque do cabelo tá bem selado, bem alinhado. Então, não deixe o cabelo áspero, não deixe o cabelo pegajoso, não transfere pra mão. Então, são pontos que eu sempre percebo nos produtos. O produto de curvaturas do tipo 2ABC, que eu acredito que seja mais leve, né? 2ABC e 3A. Não é super levinho, tá? O que é um ponto que eu considero positivo também, porque nem todo cabelo ondulado... Na verdade, boa parte dos cabelos ondulados não gostam de produtos tão leves, igual a gente costuma encontrar no mercado. Então, ele tem um peso ali até o intermediário. Você consegue ir. Ele não vai ficar mais do que isso, mas é um peso muito bom. E se você é ondulado e você gosta de um produto ainda mais pesado, você consegue comprar um outro produto da linha. Tem o de cachos e crespos, que se eu não me engano, é da curvatura 3B até a 4A. E tem a de crespos e crespíssimos, que abrange as demais curvaturas de crespos, ok? E, gente, o creme de penteal eu gostei bastante. Achei realmente muito bom. A base dele de ativos é gel de linhaça, depantenol e colágeno vegetal, que ajudam bastante na definição, no brilho e na hidratação do cabelo. E a gelatina, gente? Eu percebi que o meu cabelo, ele continuou com aquela película durinha, depois que eu quebrei. Tipo, é muito difícil de quebrar o durinho dessa gelatina. Então, talvez eu devesse ter aplicado um pouco menos, mas eu apliquei a quantidade que eu costumo aplicar de todas as gelatinas, tá? Então, eu geralmente levo a quantidade em consideração e eu só aumento ou diminuo quando eu percebo que não é igual os demais produtos que eu costumo utilizar. Então, a gelatina eu usaria menos dela, porque ela tem um gel cast bem forte, apesar dela não ser tão dura, tá? Então, ela tem uma concentração bacana de ativos que fixam o cabelo. Então, tem parte do meu cabelo, principalmente aqui na frente, foi onde eu apliquei um pouquinho mais, que eu continuo sentindo um durinho. E por mais que eu tentei quebrar, né, amassar bastante, não saiu 100%. Não tô conseguindo tirar 100% do meu cabelo, tá? Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque pode deixar esse aspecto meio molhado ou muito certinho, que fica quando a gente aplica a gelatina e ela seca e deixa aquele durinho no final, ok? No mais, eu achei que os produtos são bem legais. A base de ativos da gelatina é a mesma, só que ao invés de pontenol, ela tem óleo de rícino, mas também tem o colágeno e também tem o gel de linhaça. E como eu disse pra vocês, ela é recomendada pra todos os tipos de cabelo. Os dois produtos são liberados, são veganos, não são testados em animais. Então, ponto muito bom para a da Belle. A linha tem um gel creme que talvez seja um pouco mais suave do que a gelatina na hora da aplicação. Eu não sou a maior fã de gel creme, mas pode ser uma alternativa pra você que tá buscando algo um pouco mais suave do que uma gelatina de fixação. E aí, gente, vocês gostaram do resultado? Eu gostei, me surpreendi muito positivamente com os produtos da da Belle. Eu nunca tinha testado nada no meu cabelo, então fiquei muito feliz com o resultado. Só realmente dosar um pouquinho mais na próxima finalização, na hora de usar a gelatina, e eu acho que vai ficar no ponto certinho, que eu gosto, tá? Mas o cabelo ficou bem bonito, bem definido também. E eu quero saber se vocês já usaram alguma coisa dessa linha Hair Love, se vocês conhecem a da Belle, como que é a relação com a marca, porque eu tô conhecendo agora, então tô bem curiosa pra testar os demais produtos que já chegaram aqui em casa. E se você gostou, não esquece, deixe meu like, se inscreve aqui no canal pra você receber sempre quando eu postar um vídeo novo por aqui. Lembrando que agora, eu e a Rebeca Cavalcante temos um salão, uma ira estúdio aqui no Rio de Janeiro. O link pra agendamento com a gente vai estar aqui no box de inscrições, caso você queira agendar um corte, um tratamento, um serviço pra cuidar dos seus cabelitos comigo ou com a Rebeca. Na próxima tela, podem ter mais vídeos interessantes pra vocês. Um super beijo e até o próximo. Tchau! Tchau!